Bom dia amigos da Ponto do Automóvel, estamos aqui nesse dia esperando por vocês com grandes ofertas, as melhores do mercado, os melhores carros, com garantia estar aqui na Ponto do Automóvel. Vamos começar hoje com esse lindo Corolla GLI 1617, esse carro por apenas R$ 83,900. Venha aqui na Alexandre de Moraes e nos procure para pegar esse lindo veículo. Pessoal, aqui na Ponto do Automóvel as ofertas continuam e só aqui na Ponto do Automóvel você encontra a nova HR-V 0KM, a pronta entrega, essa é uma HR-V EX, esse carro por apenas R$ 155 mil você leva esse carro para casa. Não tem no mercado e essa é a cor do momento, vem nos procure aqui na Ponto do Automóvel. Pessoal, para encerrar nossas ofertas de hoje, mais uma HR-V, essa 2020, ela é EX também, com bancos em couro, esse carro por apenas R$ 114,900, único dono. Vem nos procure aqui, Alexandre de Moraes 1788 aqui no Parque Amazonas.